Todo dia saio cedo pro trabalho Minha mulher ainda fica dormindo Eu saio apressado Apressado pra não me atrasar Mas enquanto eu estou trabalhando Ela vai contra o homem se deitar Eita mulher bandida Pra essa mulher não ter jeito não Enquanto eu estou dando duro Ela coloca o ricardão e o colchão Mas quando eu chego em casa Tomo um banho para relaxar Ela diz que está cansada Que está com sono e que já vai se deitar Ela não é a da Uziza Mas também não tem coração Ela pega todo o meu dinheiro E vai gastar no cabaré com ricardão Todo dia saio cedo pro trabalho Minha mulher ainda fica dormindo Eu saio apressado Apressado pra não me atrasar Mas enquanto eu estou trabalhando Ela vai contra o homem se deitar Eita mulher bandida Pra essa mulher não ter jeito não Enquanto eu estou dando duro Ela coloca o ricardão no meu colchão Mas quando eu chego em casa Tomo um banho para relaxar Ela diz que está cansada Que está com sono e que já vai se deitar Ela não é a da Uziza Mas também não tem coração Ela pega todo o meu dinheiro E vai gastar no cabaré com ricardão Ela não é a da Uziza Mas também não tem coração Ela pega todo o meu dinheiro E vai gastar no cabaré com ricardão Ela não é a da Uziza Mas também não tem coração Ela pega todo o meu dinheiro E vai gastar no cabaré com ricardão Música Música Amém.